Música Até 100 quilos, ou seja, rota de colisão de carreira grande Onde eu vos apresento uma treta do corner azul E representantes da GBFB Faça um barulho para o Thiago Música Música Bom, vamos corrigir aqui Essa luta vai ser a próxima Certo? Me perdoem, meu irmão E para que vocês não vão ver as lutas Tá bom? Vai ter agora aqui uma luta na categoria feminina Na categoria de 57 fios Onde eu vos apresento a treta do corner azul É o que é representante da equipe Dove o Thiago Jéssica Viva o Thiago 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 Minha e não é, esse é bom, a escolha. Vamos lá. 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 Vamos lá.